Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Guide Investimentos. Me chamo Marco Monteiro, analista de investimentos técnico. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as estruturadas da semana. E hoje, dia 25 de março de 2024. E vamos começar pela estruturada de Fornocaut. A Fornocaut tem o intuito de procurar ativos que tenham fortes suportes. E que tenham uma probabilidade baixa de passar esses suportes em determinado período. Então vamos começar falando sobre lojas Renner. Lojas Renner, a gente tem uma Fornocaut de 30 dias úteis. Então, até aí os 30 dias não pode romper esta barreira. E uma barreira de 15% e um retorno de 3,60%. Se a gente pegar lojas Renner, num gráfico semanal, pegar do preço atual e trazer para baixo, a gente vai ter os 20% lá em torno dos 15%, quer dizer, 15% nós vamos ter em torno ali dos 13,30%. Então, a barreira ali não pode passar desse patamar. E quando a gente olha aqui, tem esse patamar de suporte. Esta região aqui, que também foi briga. E aqui é uma região também de suporte do ativo. Então, 15% de barreira em lojas Renner tendo um retorno aí, caso não rompa, de 3,60%. Próximo ativo, LWSA3. LWSA3 tem uma barreira de 20%, um retorno de 5,54%. O atual preço, puxando para baixo, os 20% vai dar próximo desse fundo aqui. Então, a gente tem essa região de suporte, essa região de suporte aqui ainda e esta região. Então, muito atrativo essa operação estruturada. Também mais uma que a gente tem, SBFG3. Também para 30 dias, também uma barreira de 20% e um retorno de 6,11%. Quando a gente puxa aqui, a barreira vai dar próximo deste fundo anterior aqui. Então, a gente tem o primeiro fundo aqui do ativo e vem muito próximo desse segundo aqui. O ativo já fez um fundo duplo, está tentando romper aqui os 14 reais. Se o ativo romper os 14 reais, ele dá indícios de querer ir lá próximo dos 20 com 30. Então, muito interessante essa forma nocaute também. Fico com vocês por aqui. Desejo uma excelente semana a todos e bons negócios.